Antes de começarmos gostaria de fazer uma breve apresentação, sou especialista em Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvica Oficial, sou Fellow do Board Europeu de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Fellow em Indicina Estética Facial pelo Colégio Europeu de Medicina e Cirurgia Estética e também tenho a competência de medicina aromática pela ordem dos médicos. Portanto, para podermos entender o papel funcional que a rinoplastia pode assumir, parece-me importante falarmos primeiro de alguns conceitos básicos de anatomia, da função do nariz e do fluxo nasal, abordar as principais causas de obsessão nasal, esclarecer como é realizada a avaliação do doente em consulta, que exames nos podem ajudar, abordar então o tratamento, ou seja, a rinoplastia funcional e finalmente terminamos com alguns casos clínicos. Portanto, começando aqui com alguns conceitos básicos de anatomia. Sabemos que a pirâmide nasal tem 5 camadas, da superfície para a profundidade, começamos pela pele, mais profundamente a camada subotânea, depois a camada fibromuscular, o dito-se-más, sistema musculoponefrótico superficial e depois o periósteo ou pericôndrio, dependendo se a quinta camada vai ser osso ou cartilagem, respectivamente. E isto porque na região superior do nariz temos osso, os dois ossos próprios do nariz, com a apófice frontal do maxilar e nos dois terços inferiores, ou seja, na região inferior da pirâmide nasal temos as cartilagens laterais superiores e as cartilagens laterais inferiores. Internamente vamos ter o cepo nasal, uma estrutura central no nariz, dá suporte e forma ao nariz e vai dividir a cavidade nasal direita da esquerda. Deve encontrar-se relativamente alinhado na linha média e vai constituir a parede interna da fossa nasal. Vai ser constituído anteriormente, ou seja, à frente por cartilagem, cartilagem quadrangular e mais atrás, posteriormente, pela lâmina perpendicular do etnoide e pelo vómer. Já a parede lateral da fossa nasal não é uma superfície lisa, vai ter três estruturas, portanto, os cornetos mesais, o corneto inferior, o médio e o superior de cada lado. E os cornetos, por exemplo, os cornetos inferiores podem estar hipertrofiados, ou seja, aumentados de tamanho, nos casos de química alérgica, por exemplo, e causar obstrução nasal. Passando então à função nasal e ao fluxo aéreo nasal, essencialmente o nariz tem três funções primárias, contribuiu para a respiração, primeiro como um canal de passagem e depois porque humidifica e climatiza o ar, inspirado para que este chegue aos pulmões nas melhores condições para que ocorram as trocas gasosas, vai ter também um papel de defesa ao contribuir na filtragem de partículas e halogénios e também é responsável pelo olfato. Não poderíamos falar em reinoplastia funcional sem falar nas válvulas nasais, externa e interna, são zonas de resistência à passagem do aro. Essencialmente a válvula nasal externa está aqui representada e de forma muito simples, podemos defini-la aqui como o bordo interno da narina, de forma mais técnica define-se como é definida pelo bordo inferior da cura lateral, da cartilagem lateral inferior, pelo tecido conjuntivo da asa do nariz, pela columela que é esta separação, aqui esta estrutura que está entre as duas narinas e pelo septo. Já a válvula nasal interna é o local mais estreito à passagem do ar, é sim o local com maior resistência, vai estar mais internamente, mais posteriormente, está representada aqui pelas linhas azuis e portanto vai-se definir pelo bordo inferior da cartilagem lateral superior, pelo septo na região interna e pela cabeça do corneto inferior. Passando então à obstrução nasal, já falámos várias vezes de obstrução nasal mas ainda não a definimos, portanto o que é a obstrução nasal? É a dificuldade em respirar pelo nariz, é um dos sintomas mais prevalentes na população e é um dos sintomas mais frequentes nas nossas consultas de otorrim. São inúmeras as causas e de forma muito simplificada podemos dizer que das causas mais comuns da obstrução nasal temos a rínite, ou seja, a inflamação da mucosa que reveste a cavidade nasal, a rinocinusite crónica, ou seja, a inflamação da mucosa que reveste a cavidade nasal e os seis perinasais, os desvios do septo nasal, a insuficiência, ou seja, a obstrução da válvula nasal e tumores, sejam estes punigos ou malignos, entre outras causas. Voltando atrás então, à insuficiência à obstrução da válvula nasal. Sabemos que é responsável por 13% dos casos de obstrução nasal nos adultos, até 95% dos doentes com obstrução nasal após septoalastia, cirurgia de correção do desvio do septo nasal e responsável também por até 64% dos doentes com obstrução nasal após uma rinoclastia de redução. Todas estas porcentagens são significativas, o que evidencia a necessidade de identificar a obstrução da válvula nasal como causa da obstrução nasal no doente, por forma a definirmos o plano correto de tratamento e aumentarmos a probabilidade de sucesso no tratamento do doente. Causas para uma obstrução da válvula nasal interna, uma flacidez congente da parede lateral, o próprio envelhecimento torna a parede mais apta a poder colapsar, história de trauma ou rinoclastia com técnicas agressivas e sem reconstrução do terço médio, são causas para a insuficiência da válvula nasal interna. Já relativamente às causas da obstrução da válvula nasal externa, temos cartelagens, por exemplo, as cartelagens laterais inferiores que estão aqui na região das narinas mais frágeis, ficam mais aptas a colapsar com inspiração, história de uma rinoclastia prévia com técnicas também agressivas, história de trauma, uma columela, esta região que vive das narinas larga, um desvio do bordo caudal, como está representado aqui nesta fotografia, em que o desvio do septo é muito anterior e provoca uma obstrução da narina e defeitos congénitos. Depois desta introdução, vamos passar então ao momento da consulta. Na consulta, questionamos o doente com a triunidade de início, a duração dos sintomas, ao padrão sazonal das queixas, se a obstrução nasal permanece ao longo do ano inteiro, ou se só surge durante a primavera ou outono, qual é o lado da obstrução nasal, se é um bilateral direito ou um bilateral esquerdo, se é bilateral, se vai flutuando, quais são os fatores de alívio ou de agravamento, se há história de cirurgia da face, cirurgia nasal, trauma da pirâmide nasal ou da face, se existem outros sintomas associados e se há alguma queixa estética por parte do doente relativamente à pirâmide nasal. Iniciamos o exame objetivo, a avaliação do doente, fazendo uma avaliação da face na sua globalidade e só depois nos vamos focar no nariz. Vamos então avaliar se a face é simétrica, qual é a forma da face, se é uma face estreita, larga, longa, curta, vamos avaliar o equilíbrio entre o nariz e a face, vamos avaliar o perfil da face, se é um perfil convexo, se é um perfil red, se é um perfil côncavo, percebemos o coixinho um bocadinho mais para a frente, um bocadinho mais para trás e depois sim, vamos nos focar especificamente no nariz. Quando o fazemos, temos de considerar vários pontos, várias linhas na superficie nasal e de forma muito, muito simplificada, vamos avaliar na visão frontal se é um nariz proporcional, se é um nariz simétrico, se é um nariz largo, estreito, longo, curto, se tem linhas dorsais contínuas, por exemplo neste caso, nós chamamos esta linha brow tip line, ou seja, vem de uma linha que vem da sobrancelha até a ponta do nariz e deve ser contínua, sem interrupções, sem desníveis, sem elevações, por exemplo como vemos aqui nas imagens em baixo, avaliamos também no perfil do doente a projeção do nariz, ou seja, a altura do nariz e a rotação, ou seja, se é um nariz muito ou pouco empenhado, vamos avaliar também a relação do nariz com o lado superior, vamos avaliar também o dorso do nariz, a relação do dorso com a testa, vamos fazer a avaliação do fluxo nasal através da observação das narinas e das alares durante o repouso, a inspiração normal e a respiração forçada, à procura de coapsos, podemos nos casos em que temos uma columela larga, realizar o teste de estreitamento da columela, em que com uma pinça estreitamos a região da columela e avaliamos o impacto que tem no fluxo nasal do doente. Podemos realizar o teste de cótulo, ou seja, vamos abrir a região da válvula através do reprechamento da prechecha para fora e para cima, por forma então a avaliar se esta manobra se traduz na maioria do fluxo nasal do doente. Fazemos também o teste de cótulo modificado, este relaciona-se mais com os sintomas do doente e com a resposta que vamos ter cirurgicamente, portanto abre-se a região da válvula nasal com uma cureta, um ganchinho, por forma a avaliar então se esta manobra tem impacto no fluxo nasal do do doente. E de seguida vamos então proceder à palpação da pirâmide nasal para avaliar se há alguma irregularidade, avaliamos também o suporte da ponta nasal, ou seja, a resposta da ponta à pressão, se coapsa facilmente ou se confere alguma resistência. De seguida terminamos o exame com a observação da região anterior das cavidades nasais ou trapéias da rinóxia anterior, onde vamos ver o cepo nasal, os cornetos, inferior e médio e ver se há mais alguma, se identificamos alguma causa adicional para a obstrução nasal. Passando para os exames complementares de diagnóstico, portanto estudos dizem-nos que não existe um teste do standard recomendado para identificar especificamente a insuficiência da válvula. Claro está que a rinomanometria que mede a permeabilidade nasal, a endoscopia nasal que permite observar as cavidades nasais através de uma câmera que se liga a um endoscópio nasal, nos permite tanto excluir outras patologias, assim como a TAP dos céus perinasais nos ajuda a não só excluir outras patologias, mas também a perceber melhor como é o desvio do cepo nasal. E aqui tem uma imagem, desculpem, não tenho ouvido, não consegui fazer correr, mas penso que dá para ver melhor assim, portanto tudo que é branco é osso e portanto, de forma simplificada, portanto tudo que é branquinho é osso, vemos aqui os ossos próprios do nariz e a parte, portanto já a parte maxilar, vamos começar a andar para trás e portanto já vemos aqui um desvio do cepo nasal que contacta com a parede lateral esquerda do doente, portanto um desvio muito anterior obstrutivo significativo, portanto deveria estar por aqui, faz um grande desvio para o lado esquerdo. Neste corte, que é um corte horizontal, conseguimos ver que o desvio contacta mesmo com a parede lateral esquerda do doente e depois faz um esforão osso, portanto osso porque é mais branquinho, mais clarinho do que o cinzento, que impacta mesmo nesta estrutura que é o corneto inferior e portanto um desvio significativo, muito anterior e muito sintomático. Depois de toda esta parte interdutória e de alguns conceitos básicos, vamos passar então à parte, à análise específica das situações em que ocorre uma associação entre a anatomia nasal e a função do nariz e de que forma a vamos poder corrigir, mas antes disso vamos ter de perceber o que é que significa o termo de rinoplastia, porque já a usei várias vezes e ainda não explicámos. Portanto, a rinoplastia é o procedimento cirúrgico que altera a forma do nariz, pode ser estética, no caso ser realizada por motivos puramente estéticos, ou funcional, nos casos em que é necessário alterar a forma do nariz para que ocorra uma melhoria da obstrução nasal, ou pode ser ainda reconstrutiva, no caso de deformidades congénitas ou adquiridas da rinoplastia nasal, que requerem uma alteração da forma do nariz para restaurar ou melhorar a função e estética nasal, como ocorre nos casos de trauma, de decisão de neoplasias malignas do nariz, enfim. Portanto, vamos nos focar no tema da nossa apresentação, a rinoplastia funcional, e como foi dito anteriormente, existem várias causas para a obstrução nasal. No caso da rinoplastia funcional, o CEP nasal, a válvula nasal interna e externa e os cornetos inferiores são estruturas primariamente abordadas por forma a estabelecer o fluxo aéreo normal. Portanto, começando pelo CEP nasal, como foi referido, este deve-se encontrar na linha média e os desvios da porção anterior ou dorsal do CEP podem constituir um desafio. Isto porquê? Porque na técnica de CEP aplastia, que a cirurgia que corrige o desvio do CEP nasal, nós vamos preservar uma estrutura em L de cartilagem, portanto toda esta região é cartilagem, e nós podemos, preservando esta estrutura em L, remover os segmentos que estão para trás desviados, sem que isso comprometa a estrutura do nariz. No entanto, como eu disse, os desvios que são anteriores ou dorsais vão permanecer se nós preservarmos esta estrutura. Nestes casos, vamos ter de realizar uma CEP aplastia extracupória, ou seja, vamos remover toda a cartilagem que está aqui representada à cor de rosa, preservando apenas um retângulo, um quadrado de cartilagem que fica fixo ao osso. Vamos moldar essa cartilagem cá fora, fazer então uma estrutura em L, e depois vamos recolocar, fixando no segmento que permaneceu dentro do nariz, e fixando na espinha nasal, aqui inferiormente. E assim, preservamos a estrutura do nariz, corrigindo a causa da obstrução nasal. Já nos casos de obstrução nasal por compromisso da válvula nasal interna, podemos usar enxertos, ou seja, pequenos segmentos de cartilagem que nos vão dar, vamos facultar aqui alguma resistência ao colapso. Estes segmentos podem ser remunerados, por exemplo, pelo CEP. Podemos, nos casos em que temos uma pirâmide nasal muito estreitinha, realizar osteotomias, ou seja, cortar o osso aqui nesta região, por forma a que possamos alargar um bocadinho esta zona mais estreita. Podemos também usar enxertos de cartilagem, ou seja, pequenos segmentos de cartilagem retangulares que ficam ao nível das cartilagens laterais superiores, por forma a termos este efeito de abertura da válvula nasal interna. Podemos conseguir este efeito não utilizando enxertos, mas simplesmente invertendo a cartilagem lateral superior sobre ela própria, dando pontinhos e, portanto, fixando no CEP de um lado e do outro, e também nos abre a válvula nasal interna. E também podemos fazer suturas que nos fixem esta região e seja menos propensa, então, a causar obstrução. Já relativamente a válvulas nasal externa, podemos também fornecer suporte através de enxertos, ou seja, segmentos de cartilagem que vamos colocar, por exemplo, como estão nestas imagens. Podemos também desprojetar uma conta muito projetada, ou seja, uma conta que está muito, muito projetada, muito elevada, ao projetar vai abrir e, portanto, deixamos de ter umas narinas em fenda, temos umas narinas mais redondinhas, mais permeáveis e, portanto, menos obstrução, menos probabilidade de colapsarem. Podemos diminuir também a largura da comela, ou seja, esta região que divide as duas narinas por exemplo, através de pontos, podemos reduzir o seu tamanho e permeabilizar, então, esta região da válvula nasal externa. Podemos reposicionar as colheiras laterais, ou seja, este segmento das cartilagens pode estar muito vertical e o seu eixo pode apontar para o cantinho interno do olho e, portanto, libertando-as dos tecidos envolventes, podemos reposicioná-las numa posição mais horizontal, a apontar para o cantinho lateral do olho. As colheiras laterais, ou seja, as cartilagens laterais inferiores podem apresentar uma alteração na sua forma e, portanto, podem ser mais convexas ou mais côncavas, podem apresentar uma situação de convexidade-concavidade ou concavidade-convexidade que precisa de ser corrigida. Pode ser corrigida, dependendo da situação, através de pontos, existem várias técnicas descritas. Podemos corrigir ao criar aqui, por exemplo, um cortezinho e ao inverter a cartilagem, portanto, damos suporte, invertemos e, se forem duas superfícies convexas, ao fixarmos vão ficar horizontais ou côncavas e podemos também associar, portanto, fornecer suporte adicional com enxergos. Podemos associar a cirurgia dos cornetos inferiores à rinoplastia funcional, nos casos em que não há resposta com o tratamento médico e, portanto, vamos reduzir o tamanho dos cornetos inferiores através de radiofrequência. Apenas reduzimos o interior do corneto, não danificando a mucosa que eu reveste, que é essencial para a função nasal. Vamos finalizar com a discussão aqui de alguns casos clínicos. Portanto, um primeiro caso, uma jovem com um mau posicionamento das alas, ou seja, muito verticais, conseguimos ver aqui, com columela ringue, ou seja, aqui esta região aqui meio pendente, com uma exposição da narina aqui por dentro, com uma assimetria da ponta do nariz, portanto, esta região aqui mais comprida do que esta, dá uma sensação da ponta também estar desviada para a direita, uma bossa, uma relação pouco harmoniosa entre o lábio superior e o nariz, portanto, o nariz em tensão, parece que o lábio vem atrás do nariz e, portanto, através da rinoplastia funcional conseguiu-se uma melhoria da ponta nasal, com uma diminuição da convexidade das alares, uma ponta mais harmoniosa, mais simétrica, mais equilibrada, com linhas brautipeline harmoniosa, contínua, com, portanto, conseguiu-se com o reposicionamento das alares e com aquela manobra de virar a cartilagem uma sobre a outra, portanto, uma ponta mais harmoniosa, com menos exposição da narina, com uma redução do dorso ósseo e cartilagínio, com uma melhoria também do lábio, conseguimos ver aqui uma maior definição do ponto entre o lábio superior e o nariz e, obviamente, com a melhoria das queixas nasais de obstrução. Passando então aqui para o segundo caso clínico, uma senhora com uma queda da ponta do nariz, uma ponta sem suporte, um lateral desvio, tanto da ponta para a direita como da pirâmide nasal ósseo para a esquerda, uma bolsa nasal e, portanto, conseguiu-se um nariz mais harmonioso e funcional através da redução do dorso ósseo e da cartilagem, deu-se suporte à ponta nasal, melhorou-se o ângulo entre o nariz e o lábio, conseguiu-se através de uma cepoplastia extrapropória corrigir o desvio do cepoplasal, portanto, o nariz na linha média, linhas dorsais, portanto, linhas abral-tip-line contínua, harmoniosa, uma maior simetria da base, portanto, na linha média, com narinas também harmoniosas e permeáveis. Passando ao terceiro caso clínico, um jovem com uma queda da ponta, com uma ponta sem suporte, é um jovem que tem história de uma cepoplastia prévia e um trauma nasal, portanto, com um mau posicionamento das alares, uma ponta larga, com uma bossa que não é muito grande e é gravada pela queda da ponta e um terço médio do nariz largo com um calo ósseo, soltanto do trauma. Portanto, reduziu-se discretamente a bossa, reposicionou-se a ponta, deu-se suporte através de enxertos de cartilagem do septo, melhorou-se também o ângulo entre o nariz e o lábio superior, portanto, o ângulo mais reto, é aquilo que pretendemos nos homens, como uma projeção da ponta nasal adequada, conseguiu-se uma brow tip line contínua, harmoniosa, aumentou-se a projeção do nariz, conseguiu-se obter uma base também simétrica, com uma columela bonita, fez-se uma uma modulação do osso através da broca, conseguindo-se um nariz mais estreito e mais harmonioso e funcional. Vamos para o quarto caso clínico, portanto, uma jovem com história de uma cecoplastia prévia, na cirurgia conseguiu-se perceber a causa da obstrução nasal, portanto, houve resolução da obstrução após a cirurgia, portanto, melhoria, mas com o passar dos meses houve um agravidamento de novo da obstrução nasal, um reaparecimento da obstrução nasal, essencialmente teria um desvio da região anterior, que foi, portanto, que foi removida e, portanto, o nariz perdeu o seu suporte, a ponta caiu, além disso tinha umas cartilagens frágeis, tinha um lateral desvio da ponta e da pirâmide nasal, uma pequena bossa e uma ponta gordinha, ela pretendia uma ponta um bocadinho mais elegante. Portanto, diminuiu-se discretamente esta bossa, que também era, portanto, é uma pequena bossa que fica agravada pela queda da ponta, deu-se projeção com a cartilagem do septo, corrigiu-se o desvio da pirâmide nasal, portanto, temos um nariz na linha média, uma ponta mais estreita, mais harmoniosa, mais delicada, uma brautipline harmoniosa, contínua, uma base também mais harmoniosa. Vamos para o último caso clínico, portanto, um jovem submetido a cetoclastia prévia, a cirurgia correu bem, teve azar e teve um trauma, que provocou um afundamento do osso próprio do nariz esquerdo, com elevação do osso próprio do nariz à direita. Também uma zona de depressão aqui no terço médio esquerdo, uma ponta sem suporte, com um ângulo naso ou labial, ou seja, este ângulo entre o nariz e o lado superior agudo, nos homens deve ser mais reta, 90 graus, com esta depressão no terço médio. E, portanto, neste doente realizaram-se osteotomias para corrigir esta depressão, este afundamento e esta salinência. Realizou-se uma septoplastia para endireitar o septo. Colocou-se um enxertecito de cartilagem, portanto, um segmento de cartilagem do lado esquerdo do septo. Neste doente foi necessário colher cartilagem da orelha, não de forma a orelha. Podemos remover grande parte da cartilagem da orelha aqui nesta região. Essa cartilagem foi picada, foi colocada como se fosse um saquinho, ou seja, colhemos também faixa, faixa é uma membrana que reveste os músculos e que permite que eles deslizem quando contraem a faixa. Portanto, colhemos, como colhemos na orelha, colhemos faixa temporalis, que reveste o músculo temporalis, fizemos um rolinho com essa faixa, colocámos a cartilagem dentro desse rolinho e colocámos ao longo do dorso nasal. Portanto, conseguiu-se assim obter um dorso nasal reto, uma boa projeção da ponta nasal, esta história que eles têm cerca de 2 semanas ou 1 mês, uma melhoria do ângulo nasolabial, portanto, um ângulo reto, com uma boa projeção. E um resultado satisfatório, um resultado estético satisfatório, ou 6 dias após cirurgia durante o estado a respirar pelo nariz. Portanto, para concluir, é uma chamada de atenção, portanto, compreender e identificar corretamente as causas e os locais anatómicos específicos para os somas ao mundo doente, são a chave para o planeamento cirúrgico e para que tenhamos os melhores resultados possíveis. Legenda Adriana Zanotto